Opa, pessoal! Então, há um tempo atrás eu fiz um documentário sobre o ator brasileiro Genésio Arruda. Inclusive, dá uma olhada lá caso você não tenha visto antes de ver esse vídeo aqui. Mas então, um outro ator que foi muito importante para o cenário artístico brasileiro da época foi o Tom Bill, que fazia a dupla com Genésio. Enquanto eu pesquisava para o documentário, eu acabei encontrando pouquíssimas informações sobre o Tom Bill. O mais revelador que eu pude encontrar foi o nome verdadeiro dele, que no caso era Loris Giraldi. Eu cheguei até a duvidar dessa informação por um tempo, mas afinal ela estava correta. Esses dias eu retornei às buscas sobre o Genésio e o Tom Bill e acabei encontrando um documento no Arquivo Nacional com informações reveladoras sobre o Tom Bill. Então vamos, sem mais delongas, começar a falar sobre este grande ator que fez dupla com Genésio Arruda. Como disse no documentário, o nome verdadeiro de Tom Bill era Loris Giraldi. Segundo os documentos que eu encontrei, ele tinha ódios e cabelos castanhos escuros, tinha 1,86 metros de altura, era filho de Poleone Giraldi e Antônia Colombo. Tom Bill nasceu no dia 27 de janeiro de 1900, em Milão, na Itália. Vale citar aqui que os jornais da época mostravam o nome de Tom Bill como Loris Giraldi, quando na verdade é Giraldi. Como eu disse no documentário, Tom Bill veio ao Brasil com a companhia de variedade South American Tour. E esses documentos revelaram que ele desembarcou num porto em Santos, em 14 de março de 1926, e desde lá não saiu do Brasil. E justamente por estar radicado no Brasil há tantos anos e não ter a intenção de sair do país, Tom Bill naturalizou-se brasileiro. E é disso que se trata esse documento que eu encontrei, que data de 1938. O processo aparentemente se prolongou até 1941, até o Tom Bill finalmente se naturalizar brasileiro. Os documentos também citam os endereços que Tom Bill morou. Ele morou na rua Santa Efigênia, na casa de número 127. E no momento que os documentos foram emitidos, ele morava na rua 24 de maio, na casa de número 185. Tom Bill também foi um dos sócios fundadores do Sindicato dos Atores Teatrais, Cenógrafos e Cenotécnicos de São Paulo. Sendo também o vice-presidente desse sindicato. Também foi o sócio fundador da Casa do Artista. Não, não essa. A instituição foi formada em 14 de setembro de 1937 e tinha o objetivo de abrigar os artistas velhos, inválidos e desamparados. Também falam da contribuição de Tom Bill para a rádio brasileira. Sendo um dos pioneiros da apresentação do teatro radiofônico. Também é citado o filme Acabaram-se os Otários. Primeiro filme sonoro brasileiro, protagonizado por Tom Bill e Genésio Arruda. Tom Bill também era sócio da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. O que fez com que ele escrevesse diversas peças para o teatro. Uma das peças mais famosas escritas por ele foi O Paraíso dos Bêbados, protagonizada por Genésio Arruda. O documento também fala que Tom Bill se distanciou um pouco do teatro e estava focando em seus trabalhos metalúrgicos, área que ele dominava desde a adolescência. Vale citar aqui também que Tom Bill era católico e estava solteiro no período em que o documento foi emitido. Não se sabe se ele chegou a se casar. E outra coisa curiosa é que ele morou no Uruguai por um curto período de tempo antes de vir morar no Brasil. Bem, essas foram as informações que eu descobri no documento lá que eu falei no início do vídeo. Mas eu também descobri algumas informações tendo em base os jornais da época. Bem, Tom Bill e Genésio voltaram a atuar no Molineux nos anos 50, onde Bill também escreveu algumas peças. E como disse no documentário, Genésio e Bill participaram de um programa de rádio em 1961 junto com vários outros comediantes. Era um programa que era uma homenagem aos humoristas brasileiros. E aparentemente, Genésio e Bill se apresentaram juntos pela última vez no Molineux em meados de 1966, um ano antes da morte de Genésio. Bem, apesar de ter encontrado algumas informações sobre o Tom Bill, ainda restam algumas dúvidas. Quando ele faleceu, ele se casou? Ele teve filhos? Se teremos respostas para essas perguntas, só o tempo dirá. Antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de agradecer ao pessoal do server da Lost Media Brasil, que estão ajudando nas pesquisas sobre os antigos filmes de Genésio e Tom Bill. Nosso principal objetivo agora é encontrar trechos ou novas imagens de qualquer coisa dos filmes de Genésio. Mais especificamente, O Babão, de 1930, e Campeão de Futebol, de 1931. Então, se você se interessa em ajudar, comenta aí as informações que você tiver, pois com certeza será de grande utilidade para a busca. Mas bem, é isso. Até o próximo vídeo. Adiós! Transcrição e Legendas Pedro Negri